Uma vítima do ginecologista acusado de assediar pacientes no hospital da zona leste de Belo Horizonte decidiu falar, a mulher estava grávida quando o crime aconteceu olha, mais uma vez, nós aí tentamos contato com o médico para ele falar mas até agora não quer dar a versão dos fatos então, nós estamos esperando a versão dele, vamos balançar A filha já tem um ano mas as cenas de um dos últimos exames que esta mulher fez antes do parto não saem da memória ela foi à maternidade para uma consulta de rotina e saiu de lá traumatizada Ele pediu para me deitar e assim eu deitei e aí eu notei que ele começou a me pegar de uma forma diferente e aí quando ele fez o toque ele falou comigo que as minhas partes íntimas estavam muito quentes e aí eu já fiquei mais constrangida ainda ele voltou a me apalpar de novo daquela forma diferente e aí pediu para me levantar e trocar A mulher diz que no início não tinha certeza de que havia sido assediada quando ouviu relatos semelhantes, tomou coragem para denunciar Eu pensei que talvez fosse uma coisa da minha cabeça mesmo por estar grávida, por estar sensível não levei aquilo em conta quando eu vi a reportagem da vítima aí é que eu liguei os fatos que realmente eu fui uma vítima dele sem nem saber O jornalismo da Record TV Minas ouviu outra vítima no início da semana A mulher contou como tudo aconteceu Levantei, sentei na maca fechei a minha camisola, camisola aquela ginecológica e ele ficou de frente para mim, bem pertinho abriu a minha camisola novamente pegou no meu seio, apalpou ele todo e fazendo elogios, dizendo que meus seios eram muito bonitos e foi pegando e naquilo o constrangimento foi absurdo porque eu dei um pulo e meio que peitei para descer da maca e ali eu já fui rapidamente trocar roupa eu já não estava mais prestando nem atenção na consulta de tanto incômodo que estava me dando naquele momento As mulheres afirmam ter sido assediadas por Edilei Rosa de Novaes A primeira denúncia contra o ginecologista foi no dia 27 de novembro quando esta jovem de 22 anos procurou esta maternidade para uma consulta de emergência A paciente chamou a polícia depois que, segundo ela o médico de 74 anos tentou beijá-la durante o atendimento Ele me puxou pelo braço, no que ele puxou ele já veio encostando a boca e automaticamente eu virei e abri a porta do consultório Edilei foi preso em flagrante, mas foi liberado depois de pagar uma fiança de 20 mil reais Ele foi indiciado por importunação sexual Depois que o caso foi divulgado, outras 10 mulheres registraram boletins de ocorrência contra o médico A polícia civil investiga as novas denúncias Enquanto isso, o profissional está afastado da maternidade O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar os fatos O papel do Conselho Regional de Medicina nesse tipo de caso é apurar a conduta dele através de um processo para diligenciar através de prova de estimulão através de relatos médicos, através da conduta do profissional para que assim possa averiguar se é ou não a conduta de suspensão ou expulsão da classe O advogado explica que a pena para esse tipo de crime varia entre 1 e 5 anos de prisão Ele ressalta a importância das denúncias em casos como esse Esse crime é praticado muito entre duas pessoas no ambiente entre quatro paredes, na verdade que é um hospital, um consultório Nesse caso, a palavra da mulher, nesse sentido, tem muita força Ela tem que pedir ajuda, qualquer pessoa que estiver próxima a ela para que seja feito um boletim de ocorrência para que seja apurado Então, vamos lá